A manchete é, a Assembleia Legislativa de São Paulo dá início ao processo de cassação de Arthur Duval. E é bom que a coisa ande rápido, mesmo porque a indignação não termina. É a nossa terra, caramba! Ok, agora, renovando as forças, esse homem não representa vocês. E se vocês são realmente pensativos, investigam esse caso melhor. Investigam melhor esse caso, não sei, mandem ele para o trabalho. Mandem ele agora para algum trabalho, que lhe dê algum pensamento aqui. Uma das consequências é esta, que eu vou te falar aqui. E eu fiz o que eu achei certo, tá? Eu fiz o que eu achei certo. Agora, o que está acontecendo é que tem um processo de cassação contra mim. E eu vou ser cassado em três dias. Vai ser o recorde histórico de tempo, né? Não, é isso, eu vou ser cassado. Então, assim, e quando você é cassado, você perde seus direitos políticos por oito ou dez anos, um negócio assim. É quase tudo verdade. Só essa coisa aí de ser cassado em três dias, que é um baita de um exagero. Antes fosse verdade. Se o Legislativo Brasileiro trabalhasse nessa velocidade e com essa eficiência, a gente estava, sei lá, voando. Não é bem assim, não, hein? Só o prazo que esse cara tem para apresentar a defesa dele já supera aí esses três dias. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo deu início ao processo que pode gerar a cassação do deputado estadual Arthur Duval, por conta dos áudios vazados com declarações desrespeitosas sobre as mulheres ucranianas. Ele terá o prazo de cinco dias úteis para apresentar a primeira defesa após ser notificado. Cinco dias úteis ou cinco sessões do plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Pode haver uma diferença, porque o conceito que você tem e o parlamentar tem de dia útil é diferente. O parlamentar terá o prazo de cinco sessões para apresentar sua defesa e o Conselho votará se aceita ou não a punição estabelecida pelo relator. Para que uma punição seja aplicada, pelo menos 48 deputados precisam votar favorável à decisão. Ouviu aí, né? A cassação dele depende da vontade de 48 deputados. 48 de um total de 94. É isso aí. A Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, tem 94 membros. Aí, desses, atenção, 30 já assinaram uma ou outra representação contra o Arthur Duval. Então, assim, em tese, muito em tese, dos 48 votos necessários para caçar o cara, já existiriam ao menos 30 garantidos. Agora, assim, de onde vem essa informação? De onde? Isso é importante, né? Vem da presidente do Conselho de Ética, que é onde todo o processo começa. Mais de 30 deputados já assinaram representações contra Arthur Duval, segundo Maria Lúcia Amari, presidente do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, que disse também que a comissão dará a resposta que a sociedade espera. Esse número pode aumentar. Essa, aliás, é a expectativa do Conselho de Ética. Tanto que já tem até uma orientação lá sobre o que fazer com as novas representações que devem chegar daqui por diante. A presidente do Conselho de Ética, deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, sugeriu que futuras representações contra Arthur Duval sejam automaticamente unificadas. Sendo o mesmo fato contra o mesmo deputado, nós possamos já automaticamente anexar para não começarmos a reiniciar o mesmo processo que depois tem que ser juntado. Porque se o objeto é o mesmo e o representado é o mesmo, nós não vamos ter duas decisões diferentes, duas penalidades diferentes, dois relatores diferentes. E por que 48 deputados aceitariam a ideia de caçar o mandato de um coleguinha deles? Bom, primeiro, que é um colega com um farto histórico de tretas. Nessa necessidade aí de se manter em evidência o tempo todo, estratégia que vinha funcionando, o cara foi desprezando a política de bastidores. Aí foi acumulando inimizades. Numa hora dessas, isso conta e conta muito. Segundo, porque a cagada do Arthur Duval, cagada é um eufemismo, mas bota todo mundo sob pressão. Proteger esse deputado tem um preço e pouquíssimos dos outros deputados lá tem qualquer razão para pagar esse preço junto com ele. Barros Munhoz, do PSB, vice-presidente do Conselho de Ética da Lespe, cobrou celeridade na apreciação dos pedidos de punição e resolução do caso. Um dos fatos que são evidentes, falam por si, não há necessidade praticamente de fazer prova nenhuma de nada. Está tudo provado, está tudo documentado, está tudo registrado, confessado. O próprio autor do delito confessa, que reconhece o delito que praticou, que a mãe dele não concorda, que a namorada dele não concordou, que ninguém concordou. Então eu faço esse apelo, que a gente termine logo e dê a resposta que o mundo quer. A reunião foi acompanhada por um grupo de quase 20 mulheres que exibiam cartazes pedindo a cassação do mandato do parlamentar. E sim, a pressão continua por aí. O debate sobre o assunto ainda não terminou. O áudio dele continua circulando, indignando, enojando o mundo afora. E a sugestão, a sugestão nem sempre é caçar o cara, hein? Às vezes surgem aí umas outras ideias. Mandem ele para a capital do meu país, que está em fogo e que cada segundo a pessoa tem que correr para a metro para se esconder das bombas que estão caindo, das mísseis que estão caindo. Mandem ele para cá, que agora está em fogo, está ardendo. Mandem ele para lá e vejam como é que ele vai fazer o turblonde. Vejam como é que ele lá vai te mostrar o seu pentinho. Vocês são um povo incrível e essa pessoa não representa vocês. Agora, sobre essa pessoa, por que vocês não mandam ele lá novamente para fazer o voluntariado? Mas só que desta vez mandem ele, por favor, para as cidades em fogo. Para a Kiev, capital do meu país. Para a Cárquivo. Essa aí é a professora Anasta, cujo nome eu rezo para estar pronunciando direitinho com o respeito que ela merece. Ela é ucraniana, mora em Portugal e, entre outras coisas, produz conteúdo aqui no YouTube. Você pode achar esse vídeo dela se você quiser. Está aí na tela, não tem erro, dá para achar facinho. O depoimento da Anasta sobre o Arthur Duval ajuda sim a dar uma dimensão da coisa. É que no depoimento dela, a gente percebe assim a diferença, que é ouvir o que ele disse lá na Ucrânia e ouvir o que ele disse aqui no Brasil. Lugares diferentes, impactos diferentes. Aqui no Brasil, onde a gente não consegue ouvir o barulho da explosão, onde a gente não consegue sentir o calor da bomba, é diferente. Tudo parece até engraçado às vezes. Como quando aquele coordenador da MBL arremessa a caneca. Hilário. Pô, vocês vão ter que votar na bosta desses filhas da puta todos. Caralho! Acorda, porra! Gente, desculpa, eu tive um acesso de riso, porque esquece as eleições. Esquece as eleições, Josias. Esquece. Não é importante as eleições, entendeu? O importante é defender agora Arthur Duval. Aliás, eu acho importante dizer, o Renan, que é esse, é o que faz o tour das loiras no leste europeu. E é engraçado mesmo, não dá pra negar. Mas, mas, quando você ouve a Anasta, a professora Anasta, aí você entende com o que é que o MBL foi mexer. Mas nós não somos pobres, gente. A nossa educação vale ouro aqui na Europa. A educação que está dada na Ucrânia e foi dada todo esse tempo custa milhões, gente. Milhões. A gente é extremamente educada, trabalhadora. E não merece agora ouvir essa coisa de porcaria que esse cara falou. Não, gente, a Ucrânia não é fácil de pegar. Não é fácil de pegar, não. Ele teve ainda sorte. Ele ainda teve sorte que ele não pegou uma mulher errada. Vocês sabem como são as mulheres ucranianas. Elas podem bater e podem matar. Porque essas mulheres, elas não estimam as forças. Ela pode dar um estalo tão enorme por causa da raiva toda que ela agora tem. Por causa dessa coisa que aconteceu no meu país. Ninguém queria sair do meu país. Eu estou rusando para a minha família sair de lá. Cada manhã eu digo, olha lá, saem, saem. Não, eles não querem deixar a sua terra. É a nossa terra, caramba. É a nossa terra, caramba. E aqui já não é mais para entender, né? Aqui é para sentir. Anasta, perdão. A gente sente e a gente sente muito. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro.gmail.com. Você pode ajudar, mas, claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Tchau. 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 Obrigado.